Hora da Parlenda Jacaré com catapora Jacaré com catapora Toma banho de hora em hora A coruja, uma senhora Toma suco de amora Perereca Pula, pula Pra girafa Faz careta O peru muito elegante Faz glu-glu Mas é xereta Agora vamos cantar Jacaré com catapora Toma banho de hora em hora A coruja, uma senhora Toma suco de amora Perereca, pula, pula Pra girafa faz careta O peru muito elegante Faz glu-glu Mas é xereta Agora mais rápido Jacaré com catapora Toma banho de hora em hora A coruja, uma senhora Toma suco de amora Perereca, pula, pula Pra girafa faz careta O peru muito elegante Faz glu-glu Mas é xereta Tchau 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 Tchau